vocês não pedem vocês mandam batom cabelo gringuinho também pra combinar e agora simplesmente o look que tá muito eu 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 Música Gabriel olhou pra mim e falou Mamãe, o que é isso na sua cabeça? É uma coba? Olhem, salve que chegou aqui Pijamada minha amiga Flávia Viana Tá com essa marca maravilhosa Abrindo com vocês Que eu ainda não abri Estou aqui na Hand Lace Hoje é lançamento da coleção Casa 161 Eu tô toda Minha coleção nova Vou mostrar pra vocês algumas peças Que eu sou, assim Eu sou suspeita Porque eu sou muito apaixonada por Hand Lace Muito Acho que é uma marca que fala muito a minha identidade Sabe, é uma marca que tem personalidade É única Única, única, única Você vê um look e fala assim Hum, é Hand Lace Então assim, tá tudo lindo e eu vou mostrar Olha que coisa mais linda Tá, esse top nuvem Com esses shorts Ai, gente Eu sou muito apaixonada pela Hand Lace Olha isso As modelagens O tecido Esse é da Casa 161 É a coleção nova Que tá sendo lançada hoje Não é isso? Eu estou insuportável Que eu encontrei Minha miss Atriz Maravilhosa Mega coincidência, hein? Gente, ela tava aqui do lado Eu falei Amiga, vamos no evento da Hand Lace Ela falou assim Amiga, eu tô do lado Eu tô em Moema Eu tô indo Não, eu vou Vou andando Vou nem pegar o carro E Deusa cortou o cabelo Mudou o cabelo Odeia, amiga Gostou? Colinho Tirei as pontinhas Corrica Sabe cara de rica? Olha isso Ai, recebo Sem boletos Toro e dinheiro, tá amiga? Você precisa do que, Vanessa? Fala Eu preciso de seguidores E dinheiro E que me contrate Gente, você tem que parar De ficar sem casal Esse negócio de não casar Não é rentável Tá? Eu também preciso casar Você tem que casar Pra contratar a cantora Pra cantar na festa Entendeu? Eu acho também E como é que Você se consegue Gosto de morar junto Vou colocar a sua roupa aqui Gente, é o mínimo agora Vocês estão prejudicando Toda uma galera Que trabalha em casamento Cara Pensa nisso É sério, gente Vocês vão casar E vão te contratar Você vai cantar no meu casamento também Então eu já decidi Eu vou cantar no seu casamento Marcelo A Vanessa já vai É, eu já tô decidindo Por você, Marcelo Se você não casar Vai ficar complicado Pra mim, Marcelo Como é que eu vou cantar No seu casamento? A gente tá saindo do salão Minha amiga fala Vem aqui me ver Vem amiga Só assim Pra encontrar ela A gente tava Pra se encontrar já E nunca dava E de tamanho Saudade Toda basicazinha Olha Amiga, você é uma mulher básica, né? Olha que perfeição Coisa linda Olha os mamilos dela Que que é isso aqui Na testa da mamãe Na cabeça da mamãe Uma cobrinha Uma cobrinha de penteado? A mamãe ficou muito linda Então, bichinho na mamãe Aqui 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 Quem que é esse aí Carregando as malas? Papai E esses aí? Papai E esse aí tocando piano? É eu Você sabe tocar piano? E esse lá em cima? Quem é lá em cima? Vovó Mariane Não, é a mamãe Mamãe Sassá Papai Tio Bruno Ele atrás Tímido É você? Sou eu Meu amor Posso te dar Um vez mais Que vocês Vê esse montajinho Bom ju Bom ju Bom ju Meu amor De novo? Caiu Meu instagram Tá feio Bom dia Tô esperando Dar uns 30 minutos Do meu Remedinho da tireoide Pra tomar café Tem treino Bora treinar Bebê? Vamos Promete? Promete amor? Fala a verdade Deixa eu ver o tamanho Da sua palavra O tamanho do meu braço Querida Vamos reagir Cadê o cropped? Bora botar um cropped Bora reagir Vou treinar como ninguém Você vai ver Tipo Um dia lindo pra nós Ah Que que é isso? Peraí amor E aqui ó Então Você sabia que eu mostrei pra eles Isso aqui não é espinha Eles quem? Meu povo né Tem gente aí? Muita Isso aqui Lembra que a mulher Fez assim com a linha Na minha beçola? Que isso? Tchau 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 Deixa eu mostrar Que chique Apetit da catupiry Olha Saborei momentos especiais Fundir Gente eu acho que eu vou fazer hoje já Fundir de queijo Mandaram um vinho Um abridor especial Olha isso O que será que é isso gente? Será que pra Gente eu vou descobrir O que é isso Maria? Olha A caixinha de sol né? Não Ah pode ser? Pode ser A caixinha de sol Pode ser Que linda E o abridor Olha gente Gente elétrico Catupiry Muito obrigada Amei Maria tá de olho no vinho Falou que o vinho veio geladinho Esse aqui não abre A gente liga ele Aí ele desce na garrafa E depois sobe com a rolha Entendeu? Gente muito chique Adorei Make more Ai eu amo Receber maquiagem E esse É de tratamento Pó facial Anti oleosidade Uau Adoro Hidratante facial sorbet Com ácido hialurônico Esqualano Gente vou usar tudo Esfoliante facial Tava precisando Tava sem E o sérum 100% Emesqualano Amém Vou testar tudo E conto com vocês Ó gente Chegou aqui pra mim Também Suplementos novos Olha só Briga Quando você viajou É quase mil reais Olha agora Quanto tempo A Maria Tá mostrando a conta No meio do negócio Ela parou Olha O túnel Isso aí Maria Nossa Só Jesus Maria Vamos falar de coisa boa Maria Conta no meio do negócio Obrigada gente Pelo recebido Vou treinar de novo agora Vou pra esteira De novo Vou mostrar tudo Tá Vou treinar e conto O que eu achei O que eu achei Mais legal Diferente É esse Testo mais uma É um combão Tem testosterona Será? Deixa eu ler aqui tudo Vou usar tudo E conto pra vocês O que eu achei Tá Aqui não fala Não é? Não quero É a mesa que bate Bate A mesa que já bateu Gente é muito Ela Gente é muito Loque Que viagem Porta Na casa Mas a cabeça É morte Todo mundo sabe Diz Parabéns Olha que louco O Mila inventou no DVD do Do Gustavo Lima Do nada Pra ir curtir A reunião mudou Pra sexta-feira Que não é normal Pra que? Pra que, Fernando? É isso aí Estamos aqui no escritório Reunião importante Que a gente faz semanal E se não dá pra rolar na terça Vai rolar outro dia Tá certo ou não tá? Tá certo É isso, vamos pra cima, gente Fernando hoje Vai me levar ali pra almoçar Onde que é, Fernando? Vou ir embora Quer ir embora? Cuidado do meu filho Quer ir embora já? Ah, dá pra ir embora também Dá pra passar no RH ali, né? Acabou de chegar Certo? Olha esse fio de cabelo branco aqui, Will São vocês, ó Ah, não Ah Mas nem tudo é ruim Agora é hora do almoço Vamos almoçar, vambora Hoje tem... O que que a gente vai comer, Will? Um pouco Vamos comer um pouco aqui hoje Bora, baralho Tchau 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 Tchau